Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai nos partilhar a Palavra de Deus. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será partilhada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse programa Palavra de Deus Meditada. Que a paz, o amor de Jesus esteja sempre nos vossos corações. Hoje nos guia ainda, muito bonito, nesse período está nos guiando a carta aos romanos. Então você pegue sua Bíblia e olhe junto conosco. Romanos 15, 14 a 21. Essa passagem nos diz assim. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito, que vós têm de bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como que para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por essa graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo, entre os pagãos, e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo, desde Jerusalém e arredores até Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado, para não acontecer eu construir sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca for anunciado verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo vai falar um pouquinho da consciência clara que ele tem do ministério dele. Ele diz bem certo, tudo é em razão da graça de Deus. Ele reconhece que o que ele é como apóstolo e pregador vem de Deus. Ele sabe que por ele, ele nada poderia. Tudo que ele tem, tudo que lhe foi dado, foi dado pela graça de Deus na vida dele. Essa é, talvez, a grandeza de Paulo. Paulo se torna o apóstolo das gentes, o apóstolo dos pagãos. E ele mesmo diz, estou indo aonde Jesus ainda não foi anunciado. Por quê? Porque eu não quero também ir em lugares onde alguém já pregou o evangelho. Ali ele já tem a boa nova. Preciso ir naqueles que nunca escutaram sobre Jesus. Esse anseio, esse zelo apostólico de Paulo, esse ardor que ele tem que queimar dentro de que ele deve ser um anunciador de Cristo. Deve também impulsionar cada um de nós, para sermos também nós apóstolos e discípulos, para sermos também nós missionários, e levar esse evangelho a todas as pessoas. Mas, às vezes, naqueles lugares que são mais difíceis de serem evangelizados, naqueles lugares onde ninguém fala de Deus, para aquelas pessoas que estão desiludidas, que estão à margem da nossa sociedade. Muitas vezes, muito longe do amor e da misericórdia do Senhor. Nós somos convidados a termos esta humildade de Paulo, que sabe dizer que tudo aquilo que ele faz é por graça. É a graça de Cristo que age nele. Nossas ações devem também ser movidas por causa do amor a Cristo. E nosso jeito de viver e de ser, nós também sabemos que é a graça de Cristo que atua em nós. Então, somos também convidados a sermos discípulos, assim como foi o apóstolo Paulo. Mas, para sermos, nós precisamos nos familiarizar com a palavra de Deus, nos familiarizar com o projeto de Jesus Cristo, nos familiarizar com as suas palavras. Isso a gente consegue através da palavra de Deus, juntos, na sua igreja, caminhando na comunidade. Paulo é sempre aquele que vai em nome de Jesus, mas também ele vai levando a sua comunidade, ele vai levando o nome dos cristãos. Ele sempre vai e faz referência a Pedro. Isso quer dizer que ele não é destacado da igreja. assim também nós. Nós somos convidados a levarmos o Evangelho a toda criatura, irmos pela graça de Deus, mas nunca fora da nossa igreja. Sempre em comunhão com os nossos irmãos, com a nossa comunidade. Que possamos também nós, como Paulo, podermos dizer, olha, eu vejo em vocês bastante bondade e ciência. Que graça para nós, quando alguém disser para nós, eu vejo em você muita bondade e ciência. Quer dizer, eu vivo as virtudes, mas ao mesmo tempo eu também estudo, eu me preparo, eu vou em busca do conhecimento. E isso é muito importante. Então, eu convido você, que está nos assistindo, a ir, a ir em busca, a prestar atenção na palavra de Deus, nas celebrações, se imbuir daquele amor e daquela palavra que vai ser proclamada e dita. escute sempre o seu sacerdote, escute as pessoas que te levam para Deus, se encha da ciência de Deus e seja também você um propagador da fé, assim como São Paulo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.